Zezé de Camargo fala de doação de mais de 4 mil peças de Graciele. Em um gesto de solidariedade que aquece o coração, Graciele Lacerda, noiva do renomado cantor Zezé de Camargo, tomou uma atitude admirável ao doar mais de 4 mil peças de vestuário para as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Com uma dedicação que inspira, Graciele passou o dia preparando e organizando cada item com carinho, garantido que as doações chegassem às mãos daqueles que mais precisam neste momento de reconstrução. Entre as peças, estavam roupas quase novas e itens pessoalmente selecionados por ela e Zezé, além de compras feitas online com o intuito de ampliar a ajuda. Zezé de Camargo, emocionado com a ação da noiva, não poupou elogios. É por isso que meu amor por você é imenso. Sua vontade de ajudar é inabalável e sempre foi parte de quem você é. A atitude de Graciele não apenas demonstra seu espírito altruísta, mas também serve como um lembrete do poder da compaixão e da importância de estender a mão ao próximo.